A Tibaia TV, fazemos tudo por você. E se você tivesse a oportunidade de achar o emprego que você queria através de uma solução simples? Hoje o trajetório é diferente, o trajetório traz uma solução para você achar um emprego ideal e você que é do RH, achar o candidato que você precisa. Empregabilidade hoje é o tema do momento, é o tema que você procura, é o tema que todos procuram. E eu estou aqui com a referência na nossa região para falar sobre isso, o fundador da RH Progues, Nino Neve. Que isso, é um prazer, é um prazer imenso estar com vocês, falar um pouco da nossa região e da empregabilidade na nossa região. Quando eu fiz o teu convite, eu fiquei pensando, poxa vida, como o momento no país requer falar sobre esse assunto. Ainda mais na nossa região, está cheio de gente reclamando, poxa, não consigo emprego, está difícil. Explica um pouquinho qual foi o intuito, primeiro, o que é o RH Progues, qual foi o intuito de criar o RH Progues para a pessoa que está lá procurando um emprego e para aquele cara que está procurando uma pessoa entender um pouquinho o que é o RH Progues e como ele pode mudar com essas pessoas. André, a empregabilidade é o tema no momento, como você bem disse, e nunca vai sair de moda. Vamos falar assim, todo mundo uma hora ou está procurando emprego ou está procurando alguém. A gente pode tratar dessa forma. O objetivo da RH Progues, na sua essência, com o nosso portal, foi exatamente criar um meio de encontro para os profissionais que estão em busca e para as empresas que estão buscando profissionais. É totalmente gratuito, totalmente fácil de se operar. Então, a ideia, o objetivo da RH Progues é esse. Trazer para uma região uma ferramenta, novamente, gratuita e que facilitasse esse encontro das oportunidades com os bons profissionais. Legal. Hoje, a gente tem quantas empresas cadastradas lá que estão oferecendo vagas hoje? Olha, cadastro de empresa, nós temos aproximadamente umas 78 empresas hoje. Hoje, e aproximadamente 5 mil currículos. Que lindo, que lindo. Então, se você não tem um currículo, presta atenção, cara. Já vamos deixar aqui o endereço da RH Progues para você se cadastrar. E se você é do profissional de RH, já vale a pena você começar a cadastrar suas vagas aí. Tem um aspecto interessante. Vocês criaram uma ferramenta de avaliação de desempenho dentro da RH. Esse é um outro braço do nosso negócio, né? Que é a ferramenta de avaliação de desempenho. Nós temos toda a ferramenta. Então, nós temos avaliação de desempenho 180 graus, avaliação de desempenho 360 graus, construção de PDI, avaliação de metas, registro de feedbacks totalmente web e totalmente adaptável e com a necessidade da instituição. Não é uma ferramenta fechada. Uma ferramenta que eu vendo como a minha metodologia. Não, eu vendo uma ferramenta que se adapta à sua necessidade. Então, qual é a meta que você quer definir para os seus colaboradores? A gente vai definir as metas, colocar tudo ali e fazer a avaliação dele. Além disso, além dessa ferramenta 180, que é uma, 360, que é outra, com esses plus. Então, PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, registro de feedback, metas, etc. Nós temos também a pesquisa de clima organizacional web e outras ferramentas que nós também estamos colocando lá para esse trabalho. Eu vou fazer um desafio que você não esperava. Vamos lá. Tomar aqui na frente da câmera, então você não vai poder falar não. Fechado. O cara que é profissional de RH, se ele quiser uma avaliação, como degustação, pode entrar em contato com vocês e o portal, falar contigo? Exatamente. Perfeito. A gente vai até vocês, demonstra. E temos condições especiais, na verdade. Como é uma ferramenta que está aí, é da região, para a região nós temos condições especiais para implantar essa ferramenta. Legal. E, Nilo, para aquela câmera ali, se for para dar um recado para aquele cara que está desesperado, já está há um tempo no mercado, ele está preocupado porque não está conseguindo se tornar um empregável, que recado que você daria para esse profissional? A primeira coisa é ter calma, tranquilidade, focar, ter um currículo muito bem azeitado, muito bem preparado, com as suas principais características, aquilo que normalmente chama, enche os olhos das empresas. O que é que você quer demonstrar? Coloque realmente, para passar logo essa mensagem. Com muita calma, com muita tranquilidade, eu não tenho dúvida que o mercado está melhorando. O mercado está reagindo, nós tivemos recentemente uma matéria que saiu na TV Vanguarda, do Lucas Rangel, que falava exatamente da empregabilidade, o quanto essa região gerou de empregos nos últimos tempos. Então, é algo que está acontecendo. Além disso, fora da região, eu também percebo um movimento positivo com relação à empregabilidade. Região de Campinas, região de São Paulo, tem muita coisa acontecendo. São José dos Campos, acho que está legal. Então, o meu recado para você é tenha calma, foco, procurem os meios de anúncio realmente profissionais para poder levar seu currículo e seja direto. O que é que você realmente quer passar para os profissionais? Não enche um monte de linguiça dentro do currículo, não. Currículo objetivo. O selecionador vai direto nisso. E é ali que ele pega você. E se você quer participar de um encontro com outros líderes corporativos, como o Nilo, como outras pessoas especiais que fazem a diferença na região, vem aqui no WhatsApp, fala comigo pessoalmente, nós vamos te incluir teu nome na lista. Forte abraço, te vejo por aí, ou no café, ou de repente aqui na Ativar TV. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto